Pedido 19.142 com dois itens, valor de R$ 110,00, sendo R$ 25,00 de frete e R$ 15,00 de desconto no Pix. O único item desse pedido é uma planta maravilhosa, que é a tolceira de sapatinho adulta com haste, por R$ 99,00. Olha que bacana, gente, foi mostrado na live e a cliente gostou bastante. Olha só a tolceira de sapatinho maravilhosa que ela está levando, que é a MS-130. Acredito que só tem mais uma ou duas unidades dessa daqui. Ela tem uma flor muito grande, tá, gente? Todas elas que eu vi estão com duas hastes. Essa daqui vai abrir o segundo botão por R$ 99,00 a tolceira. Gente, olha que bacana, flor gigante, né? Temos também nesse pedido um brinde. A partir do dia 3 do 4, o cliente que fizer o pedido sozinho pelo site, leva um brinde como incentivo para aliviar a fila do WhatsApp, que está muito grande. Gente, então, fez o pedido sozinho pelo site, vai levar brinde, tá? Esse daqui é um cruzamento de catileia ludemaniana, é uma muda jovem, bem enraizadinha, bem bonitinha, como brinde ali, como incentivo para a pessoa fazer o pedido sozinha pelo site. E o próximo brinde também pode ser o seu. O brinde é escolhido de acordo com o valor do pedido, gente. Olha que coisa mais bonitinha que vai junto com a sapatinho. Olha que coisa mais bonitinha que vai junto com a sapatinho. Olha que coisa mais bonitinha que vai junto com a sapatinho.